Olá, gostosas e gostosas! Então, surgiu uma polêmica, né? Na verdade, não uma polêmica, mas algumas perguntas a respeito dos vídeos que eu faço quando eu amarro o chale, né? E não aparece que eu estou usando roupa íntima. Então, para esclarecer os meus fãs, tirar essa dúvida de vocês, e também para ficar interessante, porque vocês vão conhecer um pouquinho dos bastidores, né? Dos vídeos que eu faço, embora eu faça sozinha, não tenho produção, mas eu faço questão de esclarecer para vocês. O que vocês acham? Eu faço os vídeos sem usar roupa íntima? Então, deixa eu explicar só mais uma coisinha. Eu gosto de amarrar o chale no meu corpo, porque eu não sei se vocês percebem, mas qualquer malha que eu use, olha, ela marca aqui as curvas, está vendo? Qualquer coisa que eu use me marca muito o corpo, e aí acaba deformando o desenho do meu corpo. Por isso, eu uso uma produção, um traje, que me deixe mais com o corpo livre, para que possa aparecer o desenho correto do meu corpo. E o que eu uso é isso aqui, ó, ó, tá? Eu estava com ela ontem, olha o fio aqui, fica aqui na lateral, está vendo? É isso aqui, é cor da pele, então ela não aparece no vídeo, tá? Mas foi essa lingerie aqui que eu estava ontem, eu uso sempre cor da pele, quando eu me lembro. Enfim, agora eu optei por usar essa lingerie cor da pele, que não aparece nos vídeos, tá? Mas eu uso roupa íntima sim. Beijo, gente, obrigado por sua presença no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilha meus vídeos, grande beijo, ó, tá aqui, deixa eu guardar. Tchau!